O pior sempre acontece quando o passarinheiro sai de casa decidido, vê o trinca-ferro cantando muito no prego, passando 16, passando 12. E isso já aconteceu comigo, de eu pegar o trinca-ferro do prego e levar ele para onde tivesse que levar, chegar no meio do caminho, eu senti que o meu trinca-ferro travasse. Ele tinha um comportamento desse jeito, eu olhava para ele e ele estava fino. Olhando meio assustado, meio perdido, eu sabia que alguma coisa não estava bem. Nesse dia eu peguei experiência de uma coisa, o trinca-ferro pode estar cantando muito dentro de casa. Você puxou ele para a rua, é muito importante você ver se muda alguma coisa, principalmente no comportamento do seu pássaro. É muito importante, primeiro de tudo, antes de você começar a criar trinca-ferro, saber que um trinca-ferro que tem menos de um ano de gaiola, ele tem mais de dois, três anos de aprendizado. O que você está querendo dizer, J.H., que um trinca-ferro que é mansarrão, um trinca-ferro pego no meio do mato, ele tem dois, três anos de aprendizado. Enquanto um pássaro nascido em cativeiro, ele com três anos de idade, já é maduro o suficiente para aguentar um racha até o final. É, isso que você ouviu. Nem todos os trinca-ferros aguentam um racha até o final. Tem pássaros que são muito estressados e começam a se agredir a si próprio, pois não podem agredir o outro adversário. Eu já tive trinca-ferro que ele puxava as penas do peito, de tanta raiva que ele ficava. Eu já tive trinca-ferro que ele beliscava o dedo da pata, ele chegou a arrancar parte do dedo com unha e tudo. Tão nervoso, ele já estava altamente se mutilando. Gente, tem pássaro que ele desconta a raiva nele mesmo. E isso aí pode gerar aquele pássaro mais estressado que começou a puxar a pena. Lembrando você, pessoal, que aqui no canal você aprende muita coisa. É assunto em cima de assunto e você vai pegando aí devagarzinho. Espero que você goste. É feito com muita humildade, não tem o que falarmos. É feito com muito amor. Então, pessoal, o que acontece? Vai muito do passarinheiro ele perceber que esse tipo de pássaro que puxa a pena, ele pode ser recuperado. Pode. Mas é um pássaro que você não pode levar mais para a disputa. É um pássaro que ele tem que ter a gaiola dele limpa todo dia. Ele tem que ter uma boa fêmea e ele tem que morar com ela. Aí sim, com dois, três anos que você está nesse tratamento com ele, ele não puxa mais pena. Ele se recupera. Mas tem uma série de processos, principalmente se você pode. Leve a um veterinário especialista que com certeza eles estão aí para poder ajudar. Mas lembrando que é tudo um processo. E esse pássaro que puxa a pena, ele pode sim parar de puxar a pena. Mas tem que morar sozinho. Não adianta querer botar 50 coleiros, 50 trincaferros dentro de casa, que não vai resolver. Ele vai ficar estressado, vai continuar puxando pena de novo. A maioria dos trincaferristas que eu conheço, tudo eles olham para o canto do pássaro. Ah, porque ele tem um canto bonito, né? É o que eles falam. Ah, porque ele tem um canto bonito, né? Nunca olhem para isso. Isso é a última coisa. O canto do trincaferro é a última coisa. Diversas pessoas aqui no canal falam comigo. J.H., eu tenho um currucutil achando que isso traz para ele alguma vantagem. Ah, eu tenho um boiadeiro. Beleza. Top. São cantorias lindas. Mas isso não traz vantagens. Por quê, gente? Porque seu pássaro pode cantar qualquer tipo de canto. Se ele for um pássaro lento, um pássaro preguiçoso, um pássaro que não gosta de cantar para outro, ele pode ter o canto que ele tiver. Ele vai passar mal na presença de outro. Ele talvez nem cante na presença de outro com tanto medo. E também, ele pode fazer assim. Cantar sozinho, cantar na rua, cantar na pracinha. Mas quando vê outro, ele para. Não sei se isso é o seu caso, mas se isso for o seu caso, deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente poder comentar e a galera também poder comentar. Eu acho que vocês também têm muitas experiências que vocês já passaram, já enfrentaram. E eu sei que o Criador de Trinca Ferro não começa agora, começa desde criança. E eu conto com vocês nesse vídeo para vocês deixarem as experiências que vocês já tiveram. Ah, peguei um passarinho que o canto era muito bonito, mas o passarinho era muito lento. Ah, eu peguei um... O que eu fiz, Valdir? E ele era muito rápido. O que eu fiz, Valdir? O que eu fiz, Valdir? O tempo inteiro ele dava Valdir no final. Ah, Jotagal, peguei um boca mole floreada, um curricado com boi. Eu peguei um ru. O que eu fiz? Ah, moleque, perdi meu boi. Um boiadeiro. E por aí vai. Você que está do outro lado, nunca olhe para o canto. O canto é a última coisa. Como que a gente vai escolher um Trinca Ferro? Gente, a gente vai escolher um Trinca Ferro. Olha só que isso é muito legal. Eu falo isso aqui nesse vídeo, mas é a mais pura realidade. Eu sempre quando chego numa casa que eu vou olhar um Trinca Ferro, a primeira coisa que eu olho é o seguinte. Se esse pássaro é inquieto. Tem pássaro que é inquieto. Ele não consegue ficar parado. Ele é inquieto o tempo inteiro. Ele tem que estar futucando, pulando o puleiro, comendo. E tome canto. E tome canto. E tome canto. Essas horas você não pode falar nada. Deixa o proprietário falar. Só presta atenção no Trinca Ferro. Vai negociar? Presta atenção no Trinca Ferro. Vai comprar o Trinca Ferro? Vai rolar dinheiro. Então esse negócio de rolar o dinheiro aí é algo que você sabe que você tem que ficar ligado para você não tomar desvantagem. que dinheiro não é para jogar fora. Não é? Beleza, então. Vamos lá? Chega numa casa, manda tirar do prego, desce a gaiola, olha como é que está sendo a limpeza, a organização, o manejo desse pássaro. Vê se ele já fez a muda, se ele ainda vai fazer, se tem fêmea, se não tem fêmea. Conheça o cara de quem você vai pegar e veja se o camarada é um cara digno, um camarada que tem uma boa fama por aí. Por quê, meu amigo? Quando você levar o Trinca Ferro para casa, que você sair pela porta da casa dele, o pássaro, quando ele é um pássaro malvadão, enjoado, ele sai cantando na sua mão igual quando ele estava cantando dentro da casa do cara. Ah, J.H., então foi por isso. Eu acho que eu tomei uma pernada, porque eu peguei na casa do cara, estava cantando muito, chegou na minha casa, parou. Todo o Trinca Ferro fraco, sem manejo, ele para. Todo, 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 é super normal você pegar um Trinca Ferro, que está fraco de manejo, que não está comendo bem, um pássaro que não está pronto. Você pensou que estava pronto, porque você ouviu o canto, você gostou do canto, mas o pássaro, na forma física, não estava pronto. Chega na casa da gente, ele para. Então é isso que eu falo sempre com a rapaziada. Gente, se você está do outro lado, e você está vendo, que o seu Trinca Ferro, que você pagou caro, chegou na sua casa, ele parou, meu irmão, você tomou uma das maiores pernadas da sua vida. Então se liga nisso aí, fica ligado, porque no Manejo JH, sem dúvida, eu trago para você os melhores comentários. Pássaro Bom não canta nada, o negócio é malvadão. Tamo junto, rapaziada. Paciência é tudo. Valeu.